Masterchef, o pessoal do Masterchef todo, veio o Jacan, veio o Paola, veio todo mundo, veio todo mundo. Passaram dois dias aqui, gravação, primeiro dia Recife Antigo, segundo dia na oficina Brené, a gente trabalhou de manhã até de noite, nos dois dias, foi muito bom, foi cansativo pra caramba, mas foi tão bom, foi tão bom, foi tão legal. E o bom de tudo é a gente ver o trabalho feito, o trabalho pronto no final, e agradecer também as imagens e a parceria do meu querido Afrânio Lacerda que tá lá assistindo. Vamos ver então como é que foi o segundo dia de gravações, bastidores do Masterchef Profissionais na oficina Brené. Começou, tá vendo o início de tudo, vem aqui comigo Afrânio, vem aqui, vem aqui. A gente tá vendo ali a Ana Paula, no momento em que ela vai mostrar o que é que eles vão cozinhar. A gente vê ali que essa foi a hora da equipe amarela, já escolheram. Enquanto isso a equipe azul tá parada, esperando dar o tempo certo pra poder ir até o supermercado, escolher os ingredientes que vão usar. Olha, a gente pegou aqui um momento já da gravação, claro, né? Onde os chefes estão ali experimentando, ó. O prato da equipe azul. A equipe azul tá, ó, a equipe azul ali na expectativa, vem cá Afrânio, ó. O pessoal ali tudo rindo ali, ó, esperando o que será que os chefes estão achando da nossa comida. Isso é o que tá passando na cabeça deles ali. E ó, essa é a parte de trás aqui, é o coração do Masterchef. Dá pra não derrubar nada aí, pelo amor de Deus, viu? Vem pra cá então, vê como é que é o que a gente chama em televisão, que é suíte. Vem pra cá, pode vir Afrânio. O que eles estão fazendo lá, a correria de lá, e de repente a gente tá vendo toda essa equipe trabalhando aqui por trás. A equipe de áudio, a equipe de vídeo, e é um equipamento de última geração, como a gente já falou. E olha lá, ó, são várias câmeras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove câmeras. Eu tinha contado sete. Olha só. A equipe amarela ali, tá preparando a sobremesa, já pra entregar, ó, já levantaram a mão, teve a contagem regressiva. Acabou o tempo, agora os gações vão levar pra mesa dos convidados aí, eles vão avaliar. Oi, amigos da TV Tribuna, vocês precisam assistir o programa do Masterchef que a gente gravou aqui em Recife. Estamos no Museu Brenan, na Oficina Brenan, um lugar maravilhoso, eu tô encantada. E espero vocês no programa. Beijo. Coisa boa, a Paola mandando um beijo pra gente aí. Lembrando, ela mandou o recado, hoje vai ao ar o episódio Recife. Inclusive, tem a parte daqui, né, da comida, tem os convidados pra experimentar, tem a votação, tudo. Tem a equipe que ganhou, a equipe que perdeu. Obviamente, eu não vou dizer quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. Mas a equipe que perdeu vai pra São Paulo pra fazer a prova da eliminação hoje. Então, hoje de noite, a gente vai ficar sabendo quem desses seis aí foi eliminado. 10h30 da noite, na tela da Band.